E ontem também teve transmissão de cargo nos Ministérios da Educação e das Comunicações. Formado em agronomia, o novo ministro tem 54 anos, é casado e pai de três filhos. Foi ex-governado do Ceará e implantou o ensino fundamental em tempo integral no Estado. Agora, à frente da pasta da educação, no governo federal, disse que é preciso estabelecer um pacto pela educação no país. É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação, que vai da creche à pós-graduação. E, para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. Iniciarei um diálogo permanente com nossas universidades, institutos federais, organizações não governamentais que trabalham com a educação, estados e municípios, para construirmos juntos o novo Plano Nacional da Educação. O atual termina ano que vem. Outro que também recebeu o cargo foi o novo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Nascido no Maranhão, ele tem 38 anos, é médico, casado, pai de três filhos e foi eleito este ano a deputado federal para o terceiro mandato. Juscelino Filho assumiu a pasta reforçando um compromisso com o país na redução das desigualdades e na promoção de uma maior inclusão digital. De pronto, destaco o objetivo de ampliação do acesso da população à internet. Eu vou trabalhar incansavelmente para viabilizar políticas públicas que tragam mais dignidade aos cidadãos brasileiros. A retirada dos Correios, do Plano Nacional de Desestatização. A intenção e a meta é reforçar o papel da empresa na oferta de cidadania como parceira dos programas sociais destinados à população carente e das regiões mais distantes, através de sua incomparável capilaridade. Tchau, tchau.